Atenção pessoal, a partir de agora O décimo sétimo campeonato de pesca vai ocorrer Chama! O primeiro peixe de escato, gripe e faça escândalo Que tem o troféu do primeiro peixe de escato Boa sorte, todos Vai, caralho! Chama, Ricardo! É mais um brilho, caramba! O que a gente pegou não tem peixe não Atenção já surgiu o pegueiro peixe de escada